Os animais falou para Andorinha Por que é que você não desiste De carregar água todo dia nesse bico Se toda a floresta já pegou fogo, meu amigo Pois a Andorinha começou a falar Eu não sei vocês, mas eu estou fazendo a minha parte Pois a Andorinha começou a falar Eu não sei vocês, mas eu estou salvando a minha casa Criança, a floresta tinha pegado o fogo Os animais tudo correndo E a Andorinha tentando apagar o fogo E os animais estavam sendo ruim Mas a Andorinha estava... Os animais falou para Andorinha Por que é que você não desiste De carregar água todo dia nesse bico Se toda a floresta já pegou fogo, meu amigo Pois a Andorinha começou a falar Eu não sei vocês, mas eu estou fazendo a minha parte Pois a Andorinha começou a falar Eu não sei vocês, mas eu estou salvando a minha casa Quando a gente perder alguma coisa A gente luta por... Por que a gente abençoa Me dá para o meu papai E aí